Se não nós, então quem? Em prol, né, do nosso babassoal. Terra, isso é muito boa. Muito boa. Quebrando, tendo investindo, batendo no braço. Graças a Deus. A gente, né, eu tô falando, tiro azeite. Aí a casca, a gente faz um cavão. Eu mesmo, agora por outro eu uso. Tratismo, dor de estômago. Você pode pegar a massinha dele e samear na comida. Faz um bocado de coisa nessa massinha aqui. Mas eu pago. Mas eu pago. Significa minha própria vida. Porque eu sou filha de quebradeira. Aprendi a quebrar coco bem novinha. E tem seis anos que eu sou mãe solteira, mãe de sete filhos. Sustento eles quebrando coco. Aí então, pra mim, é a minha vida e dos meus filhos. Primeiro, a gente faz o leite pra botar na panela, pra botar na caça, botar no feijão. E aquele que é feito sem torrar, é pra fazer produto de limpeza, como sabão, sabonete. A gente vende pra ter dinheiro, né? Então é isso. É nossa riqueza, o babassu. E é o que nos une. Nós somos irmãs de leite do babassu. Acho que as ameaças, elas são constantes. Elas mudam, assim, de cara. A cerca representa, né? Um símbolo, né? De proibição que a gente não tenha direito do babassu. Essas aqui da reserva, no início, foram muito fortes. A chave do alívio, e a chave do alívio A chave do alívio, quando chegou um outro dia lá, o fazendeiro falou que não queria ela na área, né? Quebrando coco. Que quando ela chegou lá no outro dia, o litro tava tudo furado de bala. Então, era dizendo que se ele tivesse achado ela lá, matava, né? O fazendeiro mandou o jagunço laçar ela com uma corda de pegar a boi. E ele laçou ela, estava quebrando o coco, ele laçou ela. Ela colocou as duas mãos assim, para a corda não cortar o pescoço dela. E ele saiu arrastando. E outra que foi estraçalhada em uma comunidade chamada Espírito Santo. Os porcos, os cachorros, o cara, estrupou ela, violentou ela, mas não matou. E deixou ela viva lá e os bichos comeram. A gente achou só os traços. Então, aí a gente se revoltou. Aí a gente começou a luta. E com o apoio do padre, a gente foi buscar conhecimento. Aí começou a se juntar a Piauí, com Maranhão, Imperatriz, Baixada. E a gente começou a discutir a criação do movimento das quebradeiras de coco. A nível interestadual. E aí a gente até hoje tem essa luta. E a gente não vai desistir assim fácil não. Essa produção é de grande importância para as mulheres. Porque quando vende, cada uma tem a sua porcentagem. O primeiro estoque que tinha, mais de 3 mil litros, venderam. Está diversificando a produção. E além de ajudar a gente na renda familiar, a gente está protegendo a floresta. Aí a gente, nós estamos vendendo na compra direta, programa direto para a merenda escolar. Dá um suco muito bom para as crianças e também a melhora na renda da família. A gente diz lei do babassulismo, mas não protege só o babassu. Ela protege o meio ambiente, a floresta, a Amazônia como um todo. Tudo que a gente conquistou através das associações, dos movimentos, de mulheres, fica uma maravilha. É uma comunidade de gente que trabalha de roça, que quebra a cor, que pesca, que dança, que pula, que brinca mastro. E que faz um monte de coisa. E que preserva os nossos ancestrais. A gente acredita que é uma força que nos ajuda e que segura nas nossas mãos para dizer Não cai, levanta. A gente acredita que não pode derrubar, precisamos preservar a riqueza natural. Tu já sabe que não pode derrubar, precisamos preservar a riqueza natural. Tu já sabe que não pode derrubar, precisamos preservar a riqueza natural. Tu já sabe que não pode derrubar, precisamos preservar a riqueza natural. Tu já sabe que não pode derrubar, precisamos preservar a riqueza natural. Tu já sabe que não pode derrubar, precisamos preservar a riqueza natural. Tu já sabe que não pode derrubar, precisamos preservar a riqueza natural.